é isso aí pessoal 33km de bike lá de casa agora estou me preparando para rodar mais 33km para voltar vamos embora é isso aí peguei um solão e agora estou do lado e vou para casa na sonda tem que apertar o outro lado é claro se ele não sai de dentro é para o outro lado meu deus oi 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 a oi